Então eu vou aí É o Panamá Eu vou estar no meu Eu vou estar no mundo Chama o amor de Deus Tá comigo, meu amor Chama a doadora Eu vou estar no meu É o Panamá Deixar o amor de Deus Fica o amor de Deus Fica o amor de Deus Fica o amor da família Fica o amor de Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.